Minhas caras e meus caros, causa finita este, acabou. Hugo Mota, deputado do Republicanos da Paraíba, será o presidente da Câmara a partir de 1º de fevereiro do ano que vem. Sim, queridos, essas coisas são pensadas com antecedência. Afinal, ele tem o apoio do Republicanos, 44 deputados, do MDB, também 44, do PP, 50, do PT, 68, do PL, 92, do Podemos, 14. Esses que eu listei aqui somam 312. Ele precisa de 257 votos, ainda que nem todos, o voto é secreto, muitos possam não votar, não comparecer, etc. Eu duvido que nesse grupo aqui, 55 deputados, ou 56, então, que pediria a maioria, decidam divergir da orientação partidária. Então, tem como, está eleito. E ainda outros podem chegar à federação PSDB Cidadania, 17, PCdoB 7, PV 5, PSB 14. E se duvidar, também o PSD, presidido por Gilberto Kassab, e União Brasil, que ainda não estão nesse grupo, vão acabar aderindo. Por que eu cito esses dois? Porque é o mar nascimento do União Brasil, que está bravo com o Arthur Lira, porque ele foi o candidato em Pecto, ele foi o candidato do peito durante um bom tempo. Se diz candidato, pré-candidato, e o Antônio Brito, do PSD, também da Bahia, a mesma coisa. Os dois partidos passaram a operar juntos, e veriam, então, no curso da disputa, se um ou outro se lançaria candidato. Mas, a essa altura, fica evidente que eles não vão conseguir. Estiveram com o PT, antes haviam falado com o Lula, e o presidente decidiu não se meter nessa história, diretamente. E se o PT resolva, no que fez muito bem, vocês se lembram o que aconteceu quando Dilma Rousseff resolveu lançar um candidato para enfrentar Eduardo Cunha. Digamos que o impeachment da presidente começou a ser selado ali. Claro, houve muitos outros fatores, mas aquilo que foi considerado uma intromissão, a rigor não teria nada de mais, afinal de contas estamos tratando de política, mas isso que foi considerado uma intromissão acabou dando errado, o Cunha ganhou, e a partir daí, nós tivemos o pacote das maldades e das vinganças, até culminar com o impeachment. Então, convém, nessas circunstâncias, que o poder executivo fique longe mesmo. Até porque, eu insisto nisso, tratei ontem disso aqui, escrevi ontem um longo texto no UOL a respeito, nós não temos mais uma disputa política na Câmara. Com o advento das emendas impositivas, o Parlamento Brasileiro virou uma espécie de sindicato. O presidente da Câmara é o presidente da CUD, a central única dos deputados. Por mais que haja divergências entre eles, às vezes em quase tudo, é o caso de PL e PT, por exemplo, os dois partidos estarão juntos em defesa de um mesmo nome para a presidência da Câmara. Dessa vez, Kassab, que foi o grande vencedor da eleição municipal, não conseguiu articular uma alternativa. Até porque tem muita gente ressentidinha também, e não aceitou uma articulação que passasse pelo PSD, o que poderia implicar alguma mudança no modo de conduzir as coisas. Com o Gumotto, não haverá mudança nenhuma. Vamos ver. O Lira foi um hábil presidente de sindicato. Conseguiu evitar algumas porraluquices, mas também, quando se sentiu afrontado pelo Supremo, no caso da suspensão de execução das emendas, liberou as PECs contra o tribunal para votação. É o que faz o presidente de um sindicato em defesa da sua corporação. É isso aí.